Olha só essa notícia, estelionatários estão se passando por funcionários da prefeitura de Arasatuba e aplicando golpes em moradores da cidade. Em 24 horas, pelo menos 4 pessoas foram vítimas. Há uma semana, esta mulher de 80 anos passou por uma situação nada agradável. A aposentada foi vítima de um golpe dentro de casa no centro de Arasatuba e perdeu cerca de 2 mil reais. Falou que era da saúde e olhou meus 3, 4 vasos só e veio, voltou para dentro, perguntou o meu cartão de identidade, viu o meu SIC, viu o meu RG e daí pediu o cartão de crédito para ele conferir com os documentos. Ele deve ter muitos cartões para trocar, porque ele levou o meu e deixou um cartão idêntico do Banco do Brasil. Então a gente nem percebe que não é da gente, a gente não está acostumada. O susto fez com que a segurança na casa fosse até reforçada. A câmara de segurança foi por causa dele. O meu propósito agora é não abrir mais portão para desconhecido. Atendo e se for o caso, eu estou até pensando em botar um cadeado durante o dia. Mas a aposentada não foi a única a cair nesse tipo de golpe em Arasatuba. De acordo com a central de flagrantes, em 24 horas, pelo menos 4 pessoas foram vítimas dos golpistas que se passam por funcionários da prefeitura. Este homem, que também mora no centro da cidade, tem 77 anos e teve um prejuízo de mil reais. Eu falei, pô, tem crachá. Deixei, não reparei no crachá, que estava escrito em nada, sabe? Bicho é esperto, né? Aí pôs para dentro, deu uma olhada no quarto, na cozinha. Saiu para ir embora, aí eu peguei os cartões para guardar. Quando eu olhei no cartão, não era meu nome, mas quatro cartões de pessoas diferentes. Dinheiro já está fazendo falta para o senhor? Claro que faz falta, sim. Diante dos casos registrados, o diretor da Vigilância Sanitária e Epidemiológica explicou que todos os funcionários da prefeitura que realizam visitas domiciliares sempre estão devidamente identificados. Todos os funcionários acompanham equipes, que têm supervisores também. Os funcionários do agente de comunitários de saúde, eles também têm que estar devidamente uniformizados. Com a camiseta, com a calça jeans, alguns estarão com um colete devidamente com a logo da prefeitura e o seu crachá. Mas este delegado de polícia alerta. Além da identificação, a população precisa sempre solicitar ao funcionário documentos. A orientação é para que a pessoa chegou na porta de sua casa, mesmo que uniformizada, mesmo que com o crachá, pede um RG, um documento de identificação dessa pessoa e anota o número. E isso ainda não é suficiente. O ideal é que se telefone, por exemplo, vai alguém da prefeitura verificar o problema da dengue. Entre em contato com a prefeitura. Olha, vocês têm algum fiscal aqui nessa rua, nesse bairro? Qual o nome dele? Aí são vários os crimes que eles podem cometer. No caso do cartão, eles podem cometer crime de furto mediante fraude, dependendo da forma com que utilizarem esse cartão estelionato. Isso aí tudo será apurado conforme a atitude, conforme a ação desses indivíduos, será enquadrado um tipo de delito.